E aí, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Dica Velocímetros. E começando nossa oficina mecânica de hoje, dia 1º do 7, segunda-feira, nós temos aqui um Fiat Uno 96, equipado com motor Fiasa, 1.08 válvulas, com injeção eletrônica. Um dos primeiros tipos de injeção eletrônica que veio, né? Sistema bem simples, bem comum, quase não existe a presença de sensores, na verdade, e atuadores. Sistema bem básico, bem básico mesmo. Ele tem problemas na marcação de combustível, já foi removido o painel dele aqui, está na bancada. Vou mostrar ali para vocês, está sem painel já, né? E nós vamos também substituir aqui o sensor de nível de combustível, né? A famosa boia, no caso desse Uno é uma boia tubular. Está ali embaixo do banco. Assim que eu remover ela, eu mostro para vocês o modelo dela. É uma peça a princípio bastante cara, né? Enquanto um sensor de nível, uma boiazinha comum de qualquer outro carro, está custando na casa dos seus R$ 60,00, Mas a boia tubular desse Uno está custando de R$ 130,00 para cima. Pelo menos aqui nas auto peças da região, né? De Canoas e Grande Porto Alegre. Então é uma pecinha um pouco cara demais. Mas é isso aí. Nós vamos remover ela ali. Como eu falei, o painel está na bancada. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. O painel já está aqui na bancada. A princípio já está regulado. Acompanha aqui. Um tanque vazio. Um meio tanque. E um tanque cheio. Então o painelzinho aí dele já está reguladinho, certinho. Só esperando chegar a peça mesmo para poder montá-la no tanque. Então eu vou tirar ela lá e vou mostrar o modelo dessa peça para vocês. Então, gurizada. Essa aqui é a boia tubular. Que eu estava falando para vocês. Essa peça está custando, no lugar mais barato que a gente encontrou, R$ 145,00. Ela ainda é a original do carro. Vamos ver se a gente consegue pegar ali para mostrar. Secebe Fiat Lancia. Está aqui ela. Ela vai travada, né? Ela entra no tanque e trava. Então, está aqui a pecinha. Deixa eu pegar a lanterninha aqui para vocês. E aqui o detalhe. Onde ela vai lá no tanque. Ela vai ali junto no módulo da bomba. Normal, né? Como qualquer outra boia, vamos dizer assim. E ela vai travada. Aí tem um conector que está escondido para baixo da lata ali. Que conecta ela. Você pode ver que o conjunto lá também nunca foi mexido. Pelas abraçadeiras, as mangueiras. E pelo estado de sujeira que está. Então, é só questão agora de esperar chegar a nova peça. E a gente já remonta no lugar aí. E fica tudo show de bola com esse Uno aqui. Aqui um detalhe de conjunto de cabos de velas. E bobina de ignição. É uma pena que as velas eu já não tenho mais. Acabei botando fora. Mas eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é de um Clio. 2009, 2010. Que está com aproximadamente 89 quilômetros, né? Desculpa, 89 mil quilômetros. Quase 90 mil quilômetros. E o cliente começou a reclamar aí que... O carro estava começando a dar umas falhadinhas. Às vezes para pegar de manhã estava um pouco ruim. Aí ele trouxe o carro aqui para a oficina. A princípio foi uma limpeza de bicos. Mas nós começamos o procedimento de teste de cara. Identificamos cabos de vela com uma resistência já muito baixa. Bobina de ignição. E as próprias velas, o eletrodo central já estava bem pequenininho. Bastante queimado. Foi onde eu perguntei para ele quando tinha sido a última vez que ele tinha feito esse reparo. Alguma coisa assim, né? E ele disse que quando ele comprou o carro original na época. Novo, né? Original. Carro novo na época. E de lá para cá nunca tinha feito troca de velas, cabos e bobinas. Então, segue a dica aí para vocês, né? Além do carro ficar mais gastador, ele pode simplesmente te deixar empenhado. Porque esse tipo de bobina. Num Clio. 1.016 válvulas. 2009, 2010. Ou de um pouquinho mais antigo, que o cabo é preso diretamente nas bobinas. Esse conjunto dificilmente dura mais do que 50, 60 mil quilômetros e já está dando defeito. Principalmente na bobina. Ela acaba queimando e o pessoal substitui. Inclusive, sai mais barato para quem tem esses Clios mais novos agora. Substituir esse conjunto, que são cabos separados e bobina, pelo conjunto que é tudo junto, no caso, né? Os cabos são presos diretamente nas bobinas. Sai mais barato tu substituir por esse conjunto do que tu comprar um jogo de cabo separado e uma bobina de ignição separada, que vai te sair quase o dobro do valor desse outro conjuntinho, que é tudo uma peça só. Então, fica essa dica aí para vocês. Troquem velas comuns. No máximo, no máximo, de 50 em 50 mil quilômetros. O correto seria trocar de 30 em 30. A não ser que você tenha aí velas Iridium no seu carro, que vai te durar pelo menos 90 mil quilômetros sem incomodar. E aí, curiosidade. Concluindo o Uno aqui para vocês. Nosso painel já está montado no lugar, com o instrumento aferido. A BOE aqui, né? O medidor de nível já está no tanque também. Tudo certinho. É da marca TSA 06006, o código, se alguém precisar. Aqui nós temos um Sandero, 2010. Está com problema no painel. O painel dos instrumentos dele não liga. Esse carro teve um probleminha de bateria. E, desde então, ele não liga mais o painel dos instrumentos. Ele está travado. Parecendo aqueles defeitos dos painéis da Chevrolet, que é bastante comum, né? Liga apenas parte de luzes. Luzes de indicação, no caso. Seta e tal, mas... Iluminação do painel não liga e instrumento nenhum responde. Então, nós vamos ver o que aconteceu com ele aí, para poder matar essa charada também. E lá no elevador, lá nos fundos, nós temos uma Zafira 2008. Um carro extremamente confortável e espaçoso, para quem tem uma família grande aí que precisa de espaço. Apesar de ser um carro de cinco lugares, é um carro bastante espaçoso. Aqui o kitzinho de GNV instalado. Já falei em outros vídeos aí o que é o acro do kit GNV. Não é nada que eu goste muito. E qual é o problema desse Zafira aqui? Ele está com um problema que o velocímetro não funciona. E esse carro é equipado com freio ABS. Então, ele não tem sensor de velocidade no câmbio, como a maioria dos carros. O sensor de velocidade dele é direto pelo sistema do ABS. Se o sistema do ABS para de funcionar, o velocímetro, consequentemente, também para de funcionar. Então, nós vamos começar a escanear ele aqui, para ver qual é a falha que aparece do ABS. Para servir de parâmetro aí, para nós conseguirmos buscar a solução desse defeito. E na sequência, a gente volta. É impressionante como no Brasil tudo é difícil. Aqui no elevador, nós temos a Zafira, com defeito no ABS, no sistema ABS. E, consequentemente, o velocímetro não funciona. Como vocês podem ver aqui, nós temos um chicote arrebentado, né? Do conjunto ABS, que liga aqui dentro, junto ao cubo de roda. Essa peça aqui, para ser mais exato. O sensorzinho está cravado na peça, né? Originalmente. E esses fiozinhos dão ligação a ele. Pois bem. Não existe só o sensor para ser substituído. Seria quase impossível substituir somente esse sensor. E outro caso, é que... Esse sensor a gente, a princípio, consegue ele original. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Conseguir essa peça paralela é bastante complicado. Eu confesso em dizer que eu nem sei se existe. Deve existir. Mas... Só que o que acontece é o seguinte. Você pega o telefone, você desmonta um carro inteiro para fazer um orçamento. Você pega um telefone, liga para a GM. E os caras, claro que não é culpa do vendedor, mas eles têm a cara de pau de te dizer que o lado esquerdo, o lado motorista, custa R$ 2.225,00, preço bruto, num sensor de ABS. E o lado direito, lado passageiro, que também está com o mesmo problema, custa R$ 2.305,00. Ou seja, nós temos aqui mais de R$ 4.500,00 em dois sensores de ABS, que estão com defeito. E o carro perde a função, perde o conjunto de segurança do sistema de frenagem anti-bloqueio. E aí como é que você faz para consertar isso? Se você não encontra uma peça paralela, pelo menos, a peça original é um absurdo de caro. Você fica a ver navios, porque de que adianta você ter um carro completo, um carro seguro, confortável, espaçoso. Se na hora que você precisa de uma peça para reposição, você precisa dar manutenção num veículo desse, é extremamente caro o conserto, a peça em si, que é necessária. Infelizmente, esse é o Brasil que a gente vive, um país que tu paga um pacote de impostos aí em cima, e quando tu precisa, é isso aí, né, é uma pena. E aí, gurizada, aqui na bancada é o painel do Sandero. E olha a surpresinha que a gente teve. O painel está todo oxidado, né, todo sujo. Isso significa que esse carro boiou em algum lugar. Ele tem placa do Rio de Janeiro, e com certeza esse carro pegou alguma enchente, alguma coisa e acabou oxidando, né. Eu já tinha visto um nível grande de oxidação aqui no conector. Fiz uma limpeza, liguei lá, mas não solucionou nada. E quando eu fui desmontar o painel aqui na bancada, vi que ele está bastante sujo, né, ó. Bastante sujo, bastante oxidado. Nossa Zafira segue aqui no elevador. Estamos aguardando a resposta aí de um fornecedor sobre as peças. O Fiat Uno está aqui prontinho já, bombando. E aqui está o nosso Sandeirão. E aí a gente começa a analisar melhor a situação dele aqui. Consegue ver bastante ponto de sujeira mesmo, ó. Vem aqui, lugar bastante enferrujado, bastante sujo, a fiação, né, o chicote. Os pininhos de fixação aqui da capa do painel. Coisas que não são normais, vamos dizer assim, de se enferrujar à toa, né. Alguns fusíveis com bastante zinabre. O carrinho aí tomou um previso legal. Aqui, olhando com bastante atenção, um TBI bastante oxidado. Os suportes aqui do motor, né, dos calços. É uma pena. Para esse Sandeirão aqui, só resta a troca do painel. Colocar um outro painel de instrumentos nele. Novo ou usado, tanto faz. E se preparar aí para as próximas broncas, né. Parte ali das chaves ali foi desmontada também, tudo bastante suja, a fiação. E se preparar aí para um possível pepino, né, central. Enfim, toda a parte elétrica e eletrônica do carro. Nesse caso aqui está condenado. Daqui a pouquinho eu passo para vocês aí mais informações a respeito daquele cara lá. Valeu. Então, gurizada. Conseguimos um painel usado para o Sandeiro. Está aí em teste já. Vamos certificar de que está tudo funcionando, fazer toda a ferição necessária. Vamos também substituir todos os fusíveis aqui da caixa. Estão começando a criar alguns inabres já. Vamos reparar a instalação elétrica daqui da bomba de combustível. Lá embaixo, né, a bomba... O conector da bomba está um pouquinho avariado, os fios. Vamos dar uma isolada. Deixar tudo certinho. O carro tem uma falhazinha. Só que é aquilo, né. Agora vai ser uma caixinha de surpresas, na verdade, toda vez. Como o carro inundou, muitos problemas ainda virão, na verdade, né. Mas paciência. Nesse momento aqui ele está num teste de temperatura e do marcador de combustível. Tem uma colinha no acrílico ali, numa fita adesiva que tinha antes. O do marcador de combustível está em dois isquinhos e o da temperatura está em quatro. Está no meio, vamos dizer assim, né. Então ele... A princípio está funcionando normal esse painel. O velocímetro aqui funcionou perfeitamente. Por conta de giros também. Então é só concluir a ferição, deixar ele um bom tempo em teste para ver se nada mais de errado vai acontecer. E matar a charada. Nossa Zafira segue no elevador lá. Estamos aguardando uma posição do cliente para ver se a gente consegue substituir esses sensores ou, na pior das hipóteses, tentar fazer um breve reparo neles ali para, pelo menos, funcionar por mais um tempinho até que se providenciem as peças novas. E é isso aí então, gurizada. Se gostou, curte aí, compartilha. Se inscreve no nosso canal. Nossa página no Facebook é facebook.com.br de velocímetros. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.